O Timor-Leste representa o primeiro-ministro Sanana Guzmão, sem fazer a experiência do Timor-Leste, com a reconciliação no desafio de transição, posto independência e a simeira ONU, com a futuro e a nova, em setembro, no Rio de Janeiro. A participação do PM Sanana e a simeira ONU, com a futura ONU, com a coordenadora da residência ONU, com o presidente da República José Ramuzorta, e com o palácio presidencial Terça-Loronça Núria-Singual, com o Fulanzuinho, e com o Timor-Leste. O PM Sanana Guzmão explica os objetivos e a simeira ONU, com a futura ONU, com a avaliação da Fila-Fali, com a missão principal da ONU, com a organização de ser a Láu-Ninia Canar, com a reserva de aglutas necessidades e a futura ONU. Parte importante da Fusy Idane, com a examina papel no atividade ONU, e a futura Láu-Láu e a Timor-Leste. Nuryanti Fatima, VIP TV.